Falando de moda e hoje nós vamos falar do sucesso do delivery. Ele que veio pra ficar, eu tenho certeza, na Louvre em Ribeirão Preto com Luciana Gentil. Sucesso delivery, o pessoal entendeu mais que isso, provou da experiência de estar em casa, no conforto de casa e receber aquela sacola cheia. Foi, aconteceu o delivery agora que a gente expandiu pra todo mundo. A gente sempre teve a cultura do delivery, mas de uma maneira mais tímida. E agora a gente poder entregar pra todo mundo de uma maneira gostosa, agradável. Acho que quem experimentou o delivery vai gostar pro resto da vida. Olha que legal, e uma coisa muito bacana foi essa questão da região poder usufruir do delivery. Porque a Louvre segue na frente aí, pioneira, fazendo algo diferente. Vocês levam o delivery pra toda a região? Pra toda a região. Então, Jabuticabau, Sertãozinho, Jardinópolis, Araraquara, Bebedouro, Morro Agudo, estamos aí. Ó, e como é que foi o delivery? Conta pra gente, nós vamos trazer aí a grande promoção da Louvre, com peças lindíssimas, já já começam as nossas dicas, mas a minha curiosidade é enorme. Como é que foi? Como é que é esse delivery? Vocês vão até a cidade da pessoa e levam as sacolas? Então, contar aqui pra todo mundo, que todo mundo perguntou muito como que seria esse delivery. Tipo, eu não tenho tempo durante o dia pra experimentar. Gente, não precisa ter pressa. A gente entra, vocês entram em contato com a gente. A gente faz essa sondagem, sabe, numeração, o que gosta. Monta essa sacolinha, entrega na casa de vocês. Você fica um dia, dois, com a roupa, três. A gente volta, então é pra experimentar com calma, com tranquilidade. Depois disso, a gente volta, recolhe a sacola e aí sim, o que você gostar. A gente faz a conta, a loja toda tá com promoção. Então, os descontos vão de 30% a 50%, coach com 30%, canal com 50%, fórum com 50% de desconto. Os preços são ótimos. E aí, a gente manda um link de pagamento, que pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Olha que delícia. É desconto, é parcelamento, é delivery, é drive-thru, porque também tem o drive-thru. Quer dizer, é deixar o armário daquele jeito que a gente gosta. E outra, pra homens e mulheres. Ou melhor, mulheres e homens. Sim, agradecer a todo mundo que ligou essa semana. A matéria do masculino foi um sucesso. Meninos, meninas, muito obrigada por nos procurarem. Lembrando que o fórum continua com 50% de desconto. Polos a partir de 10 vezes de R$ 6,90. Calças a partir de 10 vezes de R$ 14,90. Camisas tão lindas também, os preços tão incríveis. Então, olha, obrigada por nos procurarem. E continuem vindo, que a coleção tá realmente imperdível. Gente, esse look masculino. Olha esse look desse jeans, com essa malha. Super bonita. Por exemplo, um look desse masculino. É fórum e tá na promoção? É fórum, tá na promoção. A gente manda pra provar. Se você quiser presentear também, pode presentear. A gente não tem restrição nenhuma à troca. A troca do masculino é uma coisa fácil, porque ela não tem nem tempo, né? Então, se você comprar hoje pra alguém que mora longe, e a pessoa daqui dois meses estiver aqui, quiser trocar e precisar trocar, a gente não tem problema quanto a isso. Bom, agora vamos falar da mais nova queridinha da Louvre, a Colt. Com peças lindas, e a gente quer aí umas dicas pra hoje. A Colt, uma coleção incrível, já chegando com 30% de desconto. E aquele parcelamento da Louvre, em todas as peças, em até 10 vezes. E ela chega com uma coleção muito democrática. Então, uma coleção, Anitta, que é mais sensual. Uma coleção que eles chamam de armário da Isabelle Fontana, que é uma coleção mais clássica, uma linha mais clássica. Tem pra todo gosto. Separei umas peças mais básicas, mas com uma estamparia linda que a Colt traz. Olha essa, basiquinha. Bom, a gente tá meio longe aqui, tem que pegar as coisas... Gente, olha isso! Eu sei que nós estamos falando de Colt, mas é muito Dolce & Gabbana, né? Muito. A estamparia da Colt é um sucesso. Sabe, bem feita, aprimorada, o tecido gostoso. Eles são malharia, então a malha deles é gostosa. Um abraço no corpo. Essa tá 10 vezes de R$13,90. É, eu já tava fuçando aqui na etiqueta. Até etiqueta é linda. Gente, olha os preços pra parcelar no conforto da sua casa. Olha essa outra básica que linda. Bom, básica. Não tem nada de básica aqui. Lindíssima! E essa, por exemplo? 100% algodão. Então eu sei que tem aqui um público seleto aí, que tem uma alergia de tecido sintético. A gente tem o tecido puro, 100% algodão. Essa é uma, por exemplo, a mensagem é bonita. 10 de R$12,90. Gente, olha esses preços. Conta uma coisa pra mim. Eu tô vendo que tem jeans aqui. O jeans também entra na promoção? Também entra na promoção. Olha esse da canal. Gente, olha essa calça. Essa que eu tô vestindo também daqui. Eu sei que o corpinho modelito não é isso, mas olha, vicia. Vicia. Tá linda. Gente... O jeans tem a cintura alta. Olha, uma delícia. Eu separei essa da canal também. Linda. Nossa, queridinha canal. Acho linda. Essa tá 10 de R$16,90. Gente, olha esse jeans. Isso eu acho muito bacana. A Louvre não tem restrição. Porque jeans é atemporal. Mas vocês colocam na promoção. Sim, democrático, né? Então, essa coleção de inverno, tudo do inverno, embora a gente use no verão e em outras estações, tá na promoção pra incentivar aí você, até a gente mais pertinho de você, pra gente poder ir levar essa sacolinha, com todo carinho, fazer ela cheia de coisas bonitas pra que você goste e o desconto é um incentivo, né? É isso mesmo. Ali tem uma preta super diferente. Toda linha. Porque preto também, preto é preto, né? Não tem hora, não tem época. Entra na promoção. Entra na promoção. Toca esse fio. Gente, olha isso. Não dá pra descrever a maciez dele. Olha essa blusa. Fora que no corpo ela vai ficar linda. Fica incrível. Ela faz cintura, ela faz um busto bonito. Ai, gente, eu quero saber o preço. Dez de 13,90. Gente, olha isso. É preço, é qualidade, é um produto diferenciado e tudo isso na porta de casa. Na porta de casa. E a gente trouxe aqui algumas dicas. Mas entra no nosso Instagram, no nosso Facebook, Instagram, arroba Louvre Ribeirão, Facebook, arroba Louvre Fashion. Lá tem muita coisa bacana. Entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, dos telefones que estão aparecendo aqui na tela. A gente está só esperando você entrar em contato com a gente pra levar o melhor da moda pra você.